Os traços no papel revelam que está nascendo um projeto para salvar vidas. Foi assim que começou o projeto que está fazendo a UTF-PR com seu corpo de engenheiros, com o auxílio de médicos e de empresas hospitalares e industriais. Todos trabalham a partir de suas casas, como revela esta foto. Com esses equipamentos, nasceu o primeiro protótipo. O professor Ricardo Bernardi, aqui de Pato Branco, é um dos coordenadores. Quando começou a pandemia, a gente percebeu que a universidade deveria fazer alguma coisa a respeito. E aí nós percebemos que existiam algumas iniciativas de ventiladores pulmonares sendo feitas. A primeira ideia era a gente fazer um grupo aqui em Pato Branco e fazer um. Mas depois a gente descobriu que tinham outros UTF-PRs, outros campos, fazendo já. No caso do Tiba, daí nós preferimos fazer uma união ao invés de segregar. Em uma semana o projeto deve estar pronto. Estamos ainda em fase de melhorias, ou seja, tornar aquilo realmente um equipamento confiável, robusto, para que possa ser utilizado mesmo em um hospital. Encaramos alguns desafios aí no meio do caminho. Propusemos novas soluções e, portanto, nós estamos adequando essas novas soluções para termos um protótipo que a gente decidiu colocar aí para o pessoal apreciar na semana que vem. O projeto será livre para todas as indústrias. Ele vai ser open, né, todo mundo que quiser fabricar, então o UTF-PR vai disponibilizar o projeto, né, listo de materiais, manual para montagem, então todas as empresas que quiserem fabricar vão poder fabricar. Uma indústria de Curitiba que está no projeto será responsável para aprovar o projeto na Anvisa. Deve estar no mercado em junho ou julho. A nossa ideia é fazer um equipamento que seja viável de ser fabricado, né, acima de tudo, com peças que nós temos hoje no Brasil. Porque, em virtude da pandemia ser mundial, países poderosos como Estados Unidos, China e tudo mais, eles estão segurando tudo equipamento eletrônico relacionado ao ventilador pulmonar. Então você não consegue comprar nada. Para o professor, encontrar soluções para problemas reais está entre os papéis da universidade. Tem a parte de pesquisa, ensino, né, extensão, é o tripé da universidade, ao menos da UTF-PR, acho que de todas as universidades do Brasil. Então a UGA já faz isso corriqueiramente, né, então, mas infelizmente a gente só é visto nesses momentos, né. Então, vamos lá.